De repente, de repente aconteceu. As nuvens pararam sobre a cidade. Por passar a vida a admirar o céu, a menina foi a primeira a reparar o que estava a acontecer. Ela adorava a forma como o sol nascia e a crescendo do dia até os povos perderem até lá crescer. Pudesse pedir-nos anjo. Se pudesse pedir-nos anjo que fosse, seria meter-me no bem só para si. Aquele vasto do misterioso universo que mudou os pensamentos de fantasia. Quem lhe dera, quem lhe dera, quem lhe dera ser um pássaro para poder desvendá-lo? Aquele vasto do céu. Ao contrário de que nos estantes habitantes, a cidade não deu tempo para sonhar. Não, não, não. Alguns até acreditavam que, de tanto olhar para o céu, ela tinha ficado com a cabeça nas nuvens. Ora, isso até acabava por ser verdade. A menina não desistia de imaginar. Lá em cima, lá em cima alguma coisa a desistir. Deuses, fadas, anjos, ou até mesmo pessoas. A menina não desistir. Não, muito longe dali havia um menino. Como a Maria não achava piada nenhuma em olhar para o céu. Talvez por isso ele se tenha admirado tanto. Com a coragem da menina, ao vê-lo escolar a montanha onde ela morava. Era sem sombra, dúvidas. A montanha mais alta que havia por ali pelo. A menina surgiu tão depressada, tão depressada, que nem lhe deu licença para subir a colhado. Aconteceu tudo muito, 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 muito pressa. E num misto subsalto, curiosidade, o menino acabou por ele, não sei nem um laço. Vou agarrar uma nuvem sobre ela. Para mim, não há mais nada, não há mais nada tão belo. E num misto subsalto, curiosidade, o menino acabou por ele, não há mais nada. A menina acabou por olhar para o céu. Mas desta vez havia outra explicação. Sim, ele tinha percebido que a coisa mais bela do mundo, afinal, não era o seu. Afinal, era o sorriso da menina. E para que esta continuasse a subir, resolveu, então, cozer vários lençóis e oferecer um presente original. A menina atuou uma ideia. Sim, a levar aquele presente, atado à cintura. E assim, ah, e assim, assim já podia subir e subir e subir. E até enche o céu. Por hoje, isso, isso. A menina ficou tão feliz que decidiu retribuir aquele presente com a alma. Não é? A chuva oculta. E quando a chuva passou a cair, os habitantes sentiram-se abençoados com a alegria, que até então desconheceu. A partir daquele dia de sol, passou a dominar a cidade com um novo período. Um novo tempo. E as nuvens voltaram a deslizar pela qualidade. Fizesse chuva ou sol, todos conseguiam sentir o sorriso da menina. Era um sorriso maroto que se espalhava rapidamente no silêncio da imaginação. Ainda hoje, os habitantes garantem que, para além dos pássaros, parece haver mais qualquer coisa entre as nuvens da cidade. deuses, deuses, fadas, anjos, pessoas ou até mesmo um balão. Ninguém sabe o certo. O que é a morte? A morte? A morte? Aplausos